A Igreja Católica de Santa Inês está com um projeto de arrecadação de alimentos, um projeto permanente, onde você pode fazer a doação e ajudar pessoas que estão precisando. Eu vou falar com o paróquio Arlisson Ernesto, aqui que é paróquio da paróquia de Santa Inês, e ele vai explicar melhor como você, aí de casa, como você pode ajudar as pessoas mais necessitadas aqui no município de Santa Inês. Padre, Domingo da Gratidão, denominado essa ação, e muita gente tem participado. Fala pra gente o significado dessa ação, desse projeto, e como as pessoas podem ajudar. O Domingo da Gratidão sempre acontece no segundo domingo de cada mês, em nossa Igreja Paroquial, e nas nossas comunidades, e nasceu de uma necessidade da assistência do serviço de caridade da nossa paróquia. Então, criamos a ideia de ser o Domingo da Gratidão, quando os dizimistas trazem o seu dízimo, a sua oferta para a Igreja, mas também quando todos nós, como comunidade, lembramos de agradecer a Deus com obra de caridade, trazendo da dispensa da nossa casa um quilo de alimento não perecível para poder ajudar os nossos irmãos. Sempre no segundo domingo, é o domingo que recolhemos esse alimento, mas tem muitos fiéis que às vezes esquecem, ou que durante a semana querem trazer também. Então, indicamos trazer na Secretaria Paroquial, sempre na segunda semana do mês, para poder fazer esse serviço de caridade e, além de tudo, assistir os nossos irmãos que passam necessidade. Mas também aproveito a oportunidade para agradecer tantos empresários, nossos fiéis da Igreja de Santa Inês, que têm ajudado nesse projeto de assistência às pessoas que têm passado fome. A necessidade e o passar fome não é uma coisa de outro mundo. Acontece todos os dias na nossa cidade. Eu, como padre, diariamente recebo pessoas que vêm pedir ajuda. E claro que a maioria de nós, na nossa consciência, geralmente pensamos, não, é um vagabundo, é alguém que não quer trabalhar. A fome dói na barriga de quem sente. E a nossa obrigação como cristãos, que o nosso Mestre Jesus Cristo nos indicou, é eu estava com fome e tu me deste de comer. Por isso, como Igreja Paroquial, criamos esse projeto. O Domingo da Gratidão é para lembrar de tudo que Deus nos deu e tudo que eu posso oferecer também para o meu irmão. O Domingo da Gratidão é para lembrar de tudo que Deus nos deu.